As eleições em geral foram tranquilas, nós tivemos alguns problemas pontuais que foram resolvidos ou foram esclarecidos para o eleitor, aqueles que nos procuraram. Houve alguns eleitores que vieram reclamar que a foto do candidato a presidente não estaria aparecendo na tela da urna, mas que eles teriam confirmado o voto e finalizado a votação. Nós até fizemos consulta no TRE e foi esclarecido de que, de fato, algumas urnas são mais lentas, então estava acontecendo das pessoas confirmarem muito rápido antes de aparecer a foto, que principalmente na de presidente demorava um pouco mais para aparecer. E aí falaram para a gente que se a eleição, a votação do eleitor fosse encerrada com a tela fim, então os votos estavam devidamente computados. Então, os que vieram aqui foram esclarecidos e, de fato, acho que o resultado aqui da eleição em Matão reflete que não houve problema nesse aspecto. Aí, fora isso, nós tivemos dois eleitores que votaram no lugar de outro eleitor, mas nós conseguimos resolver aqui em Matão esse problema. E, fora isso, as urnas funcionaram bem, a transmissão dos dados também foi rápida, então, em geral, o balanço foi positivo. O que acontece com esses eleitores que votaram no lugar de outro, doutora? Você responde por algum tipo de processo? Não, no caso, não foi dolosamente. Houve erro ali, provavelmente, algum erro material de digitação por parte dos mesários. Então, acabou, quando o eleitor chegou, alguém já tinha votado no título dele. Mas, pelo que a gente viu, não foi nada intencional. Foi um erro ali na hora de digitar o número do título. E, nesse caso, que eu acompanhei aqui em Matão, depois os mesários localizaram quem teria votado no lugar do outro e o eleitor pôde votar no lugar daquela pessoa que votou no nome dele. Agora, doutora, outra reclamação por parte da população em relação aos chamados santinhos, né, distribuídos, não só em locais de votação, mas a cidade praticamente toda estava com um santinho nas ruas. A Justiça Eleitoral pretende tomar alguma providência em relação a isso? Infelizmente, essa prática sempre existiu e, como se sabe, no dia da eleição é proibida, né? Nós tomamos a providência anterior de pedir para a prefeitura fazer a limpeza das ruas nas imediações das escolas de madrugada. Então, eles começaram a fazer essa limpeza às três da manhã, o que mostra que essas pessoas distribuíram, derramaram os santinhos já no dia da eleição, que configura aí o crime, né? Só que aí seria necessário identificar quem praticou esse delito e aí, encaminhado para o Ministério Público, pode averiguar, mas é difícil de identificar aí quem foram os responsáveis, né? Então, foi da forma que a Justiça Eleitoral esperava que mataram, tranquilo? É, em geral foi tranquilo, fora essas reclamações, que nós acreditamos que ganharam uma certa repercussão pelas informações passadas por redes sociais, algumas notícias falsas e as pessoas ficaram aí mais preocupadas com essa situação da demora no aparecimento das fotos. Mas, em geral, foi tudo bem.